Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Jean e a minha esposa é a Adriana. E hoje nós estamos aqui, passamos a noite aqui na Lagoa da Conceição. Nós tínhamos um compromisso em Campo Alegre na sexta-feira e um no sábado aqui em Florianópolis. E acabamos ficando a noite aqui para passar o domingo aqui em Floripa e seguir viagem para Gramado, lá na Santinácio, para instalar a nossa Starlink. E a gente acordou hoje de manhã, depois de passar uma noite maravilhosa aqui nesse lugar aqui. Olha só, olha só esse lugar aqui que nós ficamos, só para vocês terem ideia. A gente passou uma noite maravilhosa, a Adriana já foi fazer a caminhada dela, nós já se ajeitamos, já fizemos toda a nossa rotina diária. E agora vamos sair para almoçar, porque ninguém é de ferro também, não é só fazer comida dentro do motorhome, a gente também tem que prestigiar a culinária local. E tem que fazer parte também da viagem, para a viagem não ficar chata, vamos falar assim. Eu prefiro aquela lá. Comenta aí, tu queria ter um Porsche ou tu queria ter um motorhome da Santinácio? Fala para mim aqui, que eu quero saber. Acabamos de chegar aqui no posto, depois de estar lá em Floripa, já está o nosso motorhome aqui. Eu já conectei energia aqui no posto, aqui nesse painelzinho aqui. E aqui do lado, chegou um Santinácio zerado da fábrica, um 8.5 aqui. Hoje vai dormir nós aqui. Zeradinho, bonitinho. Já estamos acondicionados aqui na lanchonete Engenho, em Paulo Lopes. Então, ó, 2SI. Bora. Aqui é o lugar, ó. E agora vamos ver, vamos fazer uma comidinha, vamos dar uma volta e bora curtir essa noite aí. E agora a horinha de lavar a louça aqui já de manhã, né dona Adriana? E tomar banho, né? E tomar banho, né? Porque, eu estava dizendo para o Jean, né? Não é sempre que a gente em casa consegue tomar dois banhos por dia, né? A gente gosta de tomar um banho de manhã cedo. Mas quando a gente está viajando, não é sempre que a gente consegue tomar um banho de manhã, porque não é sempre que tem água, a caixa dele... Tem quantos litros a caixa? 240. Tem 240 litros e para nós, para nós dois, dá mais ou menos uns dois dias, né? Para lavar a louça, tudo contadinho, assim, né? Não esbanjando, tudo na medida do possível, né? E tomar um banho rapidinho também em dois dias. Mas como a gente está aqui no posto, tem água, tem luz, a gente não vai esbanjar, mas assim, dá para tomar aquele banho de manhã também, né? É que o banho é aquele negócio assim, né? Tu se molha, aí tu se ensabora, né? Quando a gente economiza, né? E aí, né, Adriana? É. E aí, agora, tipo assim, que agora a gente pode abastecer a caixa ali de volta, então dá para tomar aquele banho assim e deixar um pouco aquela água caindo, assim, sabe? Como é que a gente controla a água aqui no motorhome, né? A gente vem nesse botão aqui, ó, e aperta aqui, ó, ele vai aqui dar 44, 46, ó, 44% de 240 litros. Então, quando eu fui tomar banho, estava 53% de 240 litros. Então, eu tinha mais ou menos 27, é, 127 litros de água dentro. E agora, eu estava fazendo a conta aqui, ó, deu 110 litros de água dentro. Então, eu praticamente usei 17 litros de água para tomar banho. Num caso, tipo assim, eu esmanjei um pouco lá dentro. Mas eu acredito que eu devo tomar um banho, assim, ó, com a metade de água disso, uns 8 litros de água. Quando a gente está no modo econômico, aí a gente usa. Que nem agora aqui, dei uma extrapoladinha aqui, mas até para dar aquela relaxada e aquela acordada legal aí para o resto do dia. E agora, vamos ver quanto a Adriana vai. Ó, 46, né? Agora eu vou pegar. Depois vamos ver quanto tu vai ganhar? Eu vou ganhar. Ah, aqui, vamos ver então. Enquanto a Adriana se prepara para tomar banho, eu vou dar uma volta aqui para ver a vizinhança. Vamos ver o que que tem, se aumentou os números de moradores aqui do condomínio. Ou se está ainda como estava ontem à noite. Bom dia, bom dia. Ó, ainda está, ainda está nós e esse Santinaste aqui, Zerinha, aqui, ó. Esse aqui é do senhor lá de Curitiba. Ontem a gente conversou, mas acabamos nem falando o nome um para o outro ali. Ah, eu falei o meu nome para ele, mas eu não... Mas depois eu descubro o nome dele. E não é que a Adriana ganhou mesmo, olha só. Quando ela foi tomar banho estava 46%, agora está 42%. Então ela gastou, talvez até ela gastou menos isso porque estava oscilando do 44% para o 46%. Mas olhando aqui, do 42%. Deu 10 litros de água. Então a Bobiala tomou um banho aí com 8 litros de água aí. Praticamente, olha, está oscilando aqui também, olha, por 40% e por 42%. Então, é, mas é legal. E assim, para quem não conhece aqui o nosso painel de controle, vou mostrar aqui para vocês toda essa sequência aqui, olha. Aqui é onde é que a gente liga o nosso boiler. Que nem a gente está ligado aqui na energia, a gente está com ele conectado aqui no botão de energia. Mas vou desligar ele agora. Aqui é quando a gente não tem acesso à energia, daí a gente usa o gás. O gás de cozinha. Essa luzinha aqui é uma luzinha de emergência. Se está algum problema no boiler, alguma coisa, ele mostra aqui. Vindo aqui para o painel agora, para esse outro lado aqui, para esse painel. Aqui é a porcentagem... Opa, deixa eu tirar aqui. A porcentagem da bateria. Aqui é da nossa caixa de água potável, né? Aqui está 100% cheia a nossa água servida, que é como se fosse a água que vai para o esgoto, né? E aqui, olha, é a caixa... A água de servida é a água do... Aqui vai para o esgoto, é... É, mas aqui seria como se fosse, tipo, a caixa de chuveiro, né? É do chuveiro e da pia. Isso, é bem lembrada. Só que, tipo assim, essa parte aqui que vai para a rua, né? E aqui é a caixa de detritos, ó. Não vai para a rua. Não vai para a rua. É, essa daqui a gente tem que esgotar no lugar correto, né? Aqui é da antena da Sky, que a gente não tem, mas aqui tem um sensor que apita se ela fica lá mexida, lá em cima, a posição dela está fora do ângulo para a viagem, daí ela apita aqui. Aqui não tem nada. Aqui é o botão onde aciona a escada, tipo assim, ó, quero deixar ela fixa. Quando a gente abre a porta, ela fica parada lá fora. E quando a gente liga o motor, ela recolhe automaticamente. Esse aqui é do inversor, quando ele está ligado, agora a gente está conectado a energia, mas geralmente ele fica ligadinho a essa luz aqui, ó, verde do on. Quando acaba, mostra que está pelas bateriazinhas aqui. E aqui é das sapatas. Quando a gente liga aqui, a gente consegue movimentar as sapatas. E essa aqui é uma entradinha da antena de fora, se quiser colocar aqui para ir para a TV. E aqui é um carregado, tipo aquele acendedor de cigarro, assim, para conectar algum cabo para carregar alguma coisa. ou for usar, né? Ah, e quando a gente liga a antena que tem aqui, lá em cima do carro tem uma antena, liga essa luzinha verde, que a gente pode conectar na antena digital local. Então, tem já outros vídeos, a gente já mostrou, né, como funciona o painel, mas é bom sempre lembrar, né? E aqui é a hora... E tu tinha dúvida que eu ia tomar banho em menos tempo? Eu sempre tomo menos tempo, sempre o meu banho, lógico, pensando... E a gente foi me acostumando, sabe? Pensando na natureza, pensando na água, realmente, que a gente tem que economizar, e aqui ainda mais, né? Então, principalmente no dia que eu não preciso lavar o cabelo, é bem rapidão. É, mas eu, tipo assim, ó, eu me... Vamos dizer, eu aprendi a tomar banho mais rápido aqui no motorhome, já no trailer, né? Eu aprendi a tomar banho mais rápido. Até em casa a gente acaba levando esse hábito. Porque era, cara, tomava banho... É o meu momento de relaxamento. Então, às vezes eu tomava banho de meia hora, cara, e aí eu penso assim, quanta água eu desperdicei, quanta energia eu desperdicei, né? Então, agora eu tô aprendendo de volta, nunca é tarde. Então, bora! Sentido aonde agora, Adriana? Gramado! Ele pergunta e ele mesmo responde. É isso mesmo. Sentido aonde, Adriana? Gramado! Olha aí, ó! Agora eu vou mostrar pra vocês onde é o ponto de água e o ponto de luz aqui do lanche engenho, né? Então, assim, ó... Lembra que eu falei que lá dentro a caixa de água servida, ela tava 100%? E ela, quando ela tá 100%, ela escorre essa água aqui, ó... Que é a água do banho e a água da pia. Que ela vem pra cá. Então, é uma água que não é agressiva à natureza, né? Então, às vezes, quando tu tá passando atrás no motorhome... E tu vê que, às vezes, tem uma água caindo, alguma coisa... É justamente da água servida. Porque a caixa de detritos, ela é 100% isolada. Ela não tem ladrão, que nem fala, né? O ladrão é quando chega no nível, a água sai fora, né? Aqui na caixa de água servida, ela tem. Então, isso, às vezes, vale a pena até salientar pra quem tá passando atrás. Meu, aquele que tá jogando sujeira na natureza e tal, né? Mas não é. É a água servida. Tá? Então, assim, ó... Vamos lá no que interessa. E aqui no meio, aqui, ó... Tá o nosso ponto de energia dessa noite. E a gente conseguiu conectar, ó... Aqui nesse quadro aqui... Tá o quadro do carro... Esse aqui é do carro do 8.5, ali da Santinácio. E esse aqui é o nosso. E aqui embaixo, aqui, ó... A água. Então, vale muito a pena que aqui tem... Tudo que tu precisa tá aqui. E sem falar que aqui do posto... Pega nesse canto aqui... Pega o Wi-Fi do posto. Então, praticamente... Tem tudo que tu precisa aqui pra conectar com as pessoas. É claro que tu não vai passar aqui e ficar uma semana aqui. Né? Então, assim... Porque se tu ficar uma semana aqui... Daqui a pouco o outro tá uma semana. Daqui a pouco o cara do lanche engenho ali vai chegar aqui e vai dizer assim... Cara, eu não vou porque eu vou me incomodar com essa galera aí. Então, vamos usar a consciente... Pra todo mundo poder fazer parte... É... De lugares assim. Que tem que incentivar esses lugares. Porque quando a gente vai viajar é muito importante pra gente. Então, vale a pena cuidar desse lugar. E até chamar a atenção do cara que quer se passar aqui. Eu acho que vale a pena falar. Porque daqui a pouco a gente fica sem um lugar pra parar. Sem outro lugar pra parar. Não dá pra parar em lugar nenhum. Né? Então, vale a pena lembrar isso aí sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E paramos pra abastecer. Daí a gente já aproveita pra colocar água nas garrafinhas das portas. Aproveitei já pra fazer um lanchinho aqui com uma banana e uma aveia. Agora, o Jean foi ver se tem água pra abastecer as barricas. Porque a gente traz essas barriquinhas aqui, ó. Duas barriquinhas dessa com água dá pra uns dois, três dias pra gente. Tem água lá? Tem. Eu vou... Eu só vou botar o... Tirar o carro daqui. Pra não atrapalhar a bomba. E, geralmente, quando a gente abastece, a gente já coloca água potável na caixa também. Só que, como a gente tá quase... A gente vai chegar lá por umas duas horas na Santinácio. Agora é de manhã. A gente já abastece lá direto. E a água, desde a água potável, então a gente não vai colocar na caixa. É só abastecer com as barriquinhas pra gente tomar a água. Tem água filtrada ali. Mas não são todos os postos que tem. Alguns tem de graça, outros a gente tem que pagar. E esse aqui, vamos ver como é que é. Ó, ele vai encher lá no cantinho, na frente daquele caminhão lá. Tem água filtrada pra gente... Pra gente usar. E aqui nesse posto é de graça. É só chegar ali e abastecer a água. Imprevistos acontecem. A gente parou aqui pra almoçar rapidinho, né? Pra chegar rápido. Um pouquinho de ré no... No motorhome, escutou um barulho estranho. Pneu furado. Furado não, arrebentado. Vou mostrar pra vocês. Nossa senhora. Olha só. Não ficou o pneu. Por que que pode ter acontecido isso? Furou em algum lugar e baixou aqui. Daí ali pode ser talvez até o manobrar aqui agora. A gente tem estourada. Pois é. Daí passou vazio. Mas fazer o que? Faz parte. Agora vamos trabalhar de borrachê. Ali embaixo é onde guarda o macaco. Eu não sabia. Se furasse comigo eu ia ligar pra ti. O que que tem aí? Chave de roda. Pra todas as coisas, acessórios que eu preciso. Vamos fazer força agora. Ah, bem ali no cantinho. Os pés do carona que ficam. Tem essa tampa aqui. Agora ele afrouxou o pneu e eu vou erguer as sapatas aqui pra ele poder trocar o pneu. Ah, bem ali no cantinho. Rapidinho, trocamos o pneu. Trocamos o pneu, rapidinho. Mas é que assim ó, é o pneu, esse carro aqui ele é um 2019 né, a montagem do carro é 20. E esse pneu aqui ele já tá diferente do que é original, porque foi botado um pneu aqui, pra quem conhece o pneu, você tem um perfil original da Sprinter, é perfil 205. E esse aqui é 225, então ele é um pneu um pouco mais largo e mais lona né. Só que assim ó, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, são 5 anos. E a gente não roda todo dia com o pneu, então o pneu também acaba, pode ser que pegou um prego ali e furou na hora que eu manobrei o carro ali e rasgou ele, mas ainda bem que ele não rasgou andando né, com a gente. Então é bem melhor tá ali paradinho, a gente trocou de boa e ó, partiu viagem. Vamos embora. Você não acionou? Não? Você não acionou? Não acionou? Vamos lá. E chegamos na Santinassa. Acabei de colocar o blackout aqui na frente, esse blackout da Arpini. Pra quem não conhece ainda, esse blackout é muito fácil de colocar. E além de ele proteger do frio, do calor, ele também, quem olha lá de fora, parece que não tem ninguém aqui dentro, porque fica muito escuro. Diferente da cortina que a gente tem também, ainda a gente usa às vezes, né, porque é fácil de puxar, embora que o blackout também é muito fácil de colocar. Mas quem olha lá de fora com o blackout colocado, parece que não tem ninguém aqui dentro do motorhome. E outra coisa, o painel fica bem à vista, ó, com a cortina não, com a cortina o painel não fica à vista, né? Então é muito, é muito bom de usar esse blackout. E quem não conhece ainda, dá uma olhadinha lá no site da Arpini, se usar o nosso cupom, esse cupom aqui, ó, tem desconto. Então dá uma olhadinha lá. Então, como eu estava dizendo, a gente chegou aqui na Santinácio, todos os clientes da Santinácio podem ficar no estacionamento. Então aqui no estacionamento tem água, tem luz, a gente pode usar. E enquanto que eles estão arrumando o carro, né, no carro, no caso que a gente vai colocar Starlink, de manhã, durante a noite a gente dorme aqui no estacionamento, de manhã a gente combina o horário, e eles pegam o carro, levam lá pra dentro da fábrica e a gente fica ali dentro da loja, que tem uma sala super confortável, tem, eu mostro pra vocês, tem sofá gostoso, tem televisão, tem uma mesa pra quem quiser trabalhar, então é super gostoso, super acolhedor. Agora fiz um cafezinho, a gente vai tomar um café e depois vai ter o prato principal. O prato que a gente sempre, quem acompanha a gente sabe, que a gente costuma fazer sempre aqui nas nossas viagens. Já descongelei uma carninha, carninha que o Jean adora, a asinha de frango, vai ter sopa, o Jean adora sopa. A gente gosta, né, porque também é fácil de fazer, é saudável, a gente coloca lá dentro todos os legumes, enfim, e é bem, bem gostoso. Então, bora tomar esse cafezinho e aproveitar o restinho do dia. A gente tem dois motorhomes aqui na frente da Santa Inácio, eu vou dar uma olhadinha lá fora pra mostrar pra vocês. Vamos botar. O perigo é quando eu vou pra fora, é de demorar pra voltar. O perigo é ele não voltar aqui realmente, eu faço as coisas aqui dentro e ele faz as coisas lá fora, ó. Blá, 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 blá. Exercitando? Exercitando a língua com o chistinho. Isso é bom, bom demais, né? Conversar com os outros, ver que às vezes a gente, os nossos problemas também são problemas dos outros, às vezes. ou diferente vou mostrar pra vocês aqui tá nosso motorhome aqui esse pessoal aqui é do Pernambuco, são seguidores nossos e esse aqui é do Mato Grosso do Sul tá lá dentro da TV também curtindo e lá na frente um monte de motorhome aqui de noite na vitrine se tu tiver vindo aqui pra Gramado vamos dizer, tu vai antes daquele portal ali vindo por Santo Antônio da Patrulha que vem aqui embaixo tu vai chegar aqui tu vai ver a loja desse jeito aqui aqui desse lado aqui são os motorhomes que estão pra entrega é tudo que já tá aguardando a entrega quando esse lacinho vermelho ali na ponta pra entrega e aqui é o showroom dos carros novos, né? quando tu vem pra cá pra conhecer os carros que estão aqui então assim, se tu chega aqui de noite tu vai ver isso aqui, né? mas de dia tu pode entrar ali dentro todos esses carros aqui estão pra vocês entrar aqui e olhar e ver como é que é o veículo de perto, né? então agora já tá escuro aqui tá fresquinho hoje aqui não tá tão frio assim mas tá bom demais vamos lá dentro agora aqui também, ó dá pra mostrar mais um pouco, ó todos os carros aqui, ó boa noite parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos querida viva o senhor faz um pedido agora vai ser aceito agora come um bolinho é uma delícia uma delícia e agora é seis horas da tarde eles começam a trazer os carros pra fora os carros ficam o dia todo ali dentro e a gente fica ou passeando por gramado ou fica ali tem uma sala bem confortável pros clientes ficarem ali e agora no final da tarde eles já trazem os carros pra cá pros clientes dormirem ó, o nosso já tá ali e amanhã de manhã quem precisa o carro volta lá pra dentro novamente pra continuar fazendo os reparos continuar fazendo as coisas que precisam ser feitas na casa, né? não no carro e hoje teve uma surpresa como é aniversário do Jean que vocês viram eles cantaram parabéns trouxeram um bolo trouxeram salgadinho chamaram todo mundo e fizeram uma surpresa pro Jean eu achei isso tão legal de uma delicadeza que só podia ser aqui da Santinastro mesmo todo mundo que entra ali é muito bem tratado isso é uma coisa assim que a gente fica sem palavras né Jean? como é que tu se sentiu hoje à tarde? é que a gente se sente especial né? quando é tratado com carinho e assim desde o começo que a gente tem o relacionamento com a Santinastro sempre foi assim né? e assim a gente escuta de todo mundo que quando tá aqui é acariciado é uma família mesmo então a gente se sente carinhou assim se sente querido se sente amado né? então não tem como é que assim é difícil acho que falar em palavras isso é é mais sentir assim as coisas é gente todo mundo que entra aqui é muito acolhido né? tem um acolhimento muito grande e agora a gente vai entrar na nossa casinha vamos tomar um banho e vamos comer um fundi aqui de gramado hoje pode e dane-se a dieta hoje não, comer um pouquinho e amanhã voltar a dieta de novo né? é um pouquinho não, né? agora vamos de acordar de tomar um cafezinho a Adriana já tá tomando banho pra gente levar o carro lá pra dentro de novo pra continuar a instalação ah, o pessoal às vezes fala dois dias pra instalar mais tardinho e tal mas é que tem que respeitar o processo da cola o processo das coisas pra fazer e até o andamento da carruagem né? hoje no final do dia vai tá tudo pronto e aí vamos poder tá conectado com a tal Starlink vamos desconectar agora o veículo ali fora tá um clima agradável aqui em gramado olha só aqui tá ali fora ó esse carro aqui do lado veio pra trocar essa essa parte de vidro aqui ó que quebrou a janelinha lá e tá aqui também ele tá aqui pra trocar esse vidro aqui dois dias pra poder também a secagem do material olha só que bonita a nossa bandeira lá passamos dois dias aqui pra eles arrumarem algumas coisinhas que a gente pediu aqui dentro pra eles arrumarem algumas coisinhas que vão estragando né? assim referente ao uso e colocação da Starlink também deixa eu mostrar pra vocês onde é que eles colocaram acho que é tipo um modem assim foi dentro de um armário aqui no quarto foi aqui em cima da cama foi colocado aqui ó ó essa é a parte que fica dentro do motorhome é tipo um modem tomara que funcione ali tem uma tomada ali em cima ó tomara que funcionasse muito bem essa internet e agora vamos subir a escada aqui pra ver como ficou a instalação da Starlink no nosso motorhome olha só aqui ó ficou bem legal esse suporte aqui ó bem preso ela aqui detalhezinho branco e ela fica toda aberta aqui ó junto com as outras coisas então é assim que ficou a nossa Starlink um beijo e até o próximo vídeo beijo do gordo